Em mais de 30 anos tocando contrabaixo, eu pude observar diversas situações no dia a dia em que músicos perdiam trabalhos, músicos não eram chamados mais para tocar, enfim. Eu pude observar diversos erros que a gente comete, às vezes por bobeira, às vezes por não conhecer, por ignorar as coisas. Nesse vídeo eu vou apresentar para você, baixista que é esperto, 10 erros que você não pode cometer nunca na sua vida musical. Então se você é um cara comprometido, um cara esperto, se você é um baixista que quer evoluir, quer crescer como músico, viver de música, tocar na igreja, com a sua banda, viajar o mundo, assista o vídeo inteirinho que eu vou apresentar os 10 erros que você não pode cometer, legal? E o sétimo erro é o erro mais comum e é muito engraçado, eu vou falar sobre ele, legal? Bom, o erro número 1 é não tocar para a música. O que seria isso? Você está em uma gig de sertanejo e fica tocando como se estivesse em uma gig de jazz. Você está em uma gig de rock e fica tocando como se estivesse em uma música de improvisação, de música brasileira. Ou seja, você não está dentro daquele contexto, não está tocando para a música, não está respeitando as características que envolvem aquele estilo musical em questão. Então, muitos baixistas cometem esse erro. O cara começa a estudar, começa a descobrir escalas, frases, improvisações e quer aplicar aquilo em tudo. Ou seja, o cara vai tocar na igreja, no louvor, aquela música lenta, aquela balada reflexiva, etc. Começa a colocar um monte de frase, começa a improvisar naquela balada. Ou seja, está tumultuando a gig, está tocando fora do contexto, fora do estilo musical. Depois o cara perde a gig, perde o emprego, não sabe porquê. Simples, o cara não tocou para o contexto musical, legal? Então, não cometa esse erro. Toque para a música, entenda o estilo musical que você está envolvido e toque usando características daquele estilo musical em questão. O erro número dois é não tocar no tempo. Mas como assim, Duvali? Tocar no tempo é fácil demais. Depende. Às vezes o cara acha que está tocando no tempo, acha que tem um bom time e não tem. Então, às vezes o cara menospreza aquele estudo simplesinho, com o metrônomo, né? Um, dois, três, quatro. Estou tocando escalinha, exercícios técnicos. Acha que aquilo ali é coisa de iniciante. Pula essa etapa e quando vê, na gig, na prática, o cara não consegue tocar no tempo. Outro lugar que você percebe que você está muito aquém, né? Da questão de time, de tempo, é quando você vai gravar no estúdio. O cara coloca o metrônomo, pede para você tocar e você toca tudo fora. Corre, atrasa. Então, não cometa esse erro, meu querido. Toque no tempo, estude com o metrônomo, tenha calma, paciência, para você ter solidez ao tocar cada nota. Não cometa esse erro para você não perder mais trabalhos, legal? E o terceiro erro, sim, harmonia. O pessoal acha que contrabaixo é fácil, né? Que é só tocar com tônica. Então, o cara vê lá um dó sete mais com nona. Acha que só o dó vai resolver. Não, você precisa entender o que contém esse acorde. Dó sete mais com nona. Dó, mi, sol, si e a nona que é o ré. Ou seja, você precisa entender o acorde para você poder usar nos seus grooves, nos seus improvisos, arranjos. Você, de repente, entrar numa harmonia lá, ré menor sete, mi menor sete e fa sete mais. Você precisa saber que isso está no tom de dó. Esses três acordes estão no campo harmônico de dó. Logo, você vai escolher a escala mais adequada para você poder criar os seus arranjos, grooves, etc. Então, baixista, sim, tem que conhecer a harmonia, tem que entender os acordes, tem que saber quais notas usar em cada acorde. Então, não cometa esse erro primário de acreditar que você não precisa entender de harmonia, campos harmônicos, escalas, formação de acordes, intervalos e etc. Não cometa esse erro, estude a harmonia, aprenda mais sobre a harmonia, que isso vai te ajudar muito a conseguir outros trabalhos, a evoluir na sua carreira como baixista. O quarto erro é não fazer grooves sólidos. Sabe aquele baixista xoxo, que toca mole, mais ou menos, nem lá nem cá? Esse cara precisa muito rever os conceitos. Ou seja, o groove é a principal função do contrabaixo. O baixo é aquele cara que faz aquela cama na música, que faz aquele chão para acontecer outras coisas dentro da canção. Então, baixista tem que saber groovar, groovar no tempo, groovar com qualidade, com certeza. Nem sempre grooves bons são grooves com muitas notas. O groove bom é aquele groove que está dentro do contexto, que é cravado, que é com bom time, com bom som. Então, não cometa esse erro de deixar o groove de lado e achar que groove depois você resolve. Não! Groove tem que estar na sua pauta diária para você realmente conseguir mais trabalho, conseguir tocar com sua banda, compor as suas músicas, tocar na sua igreja, enfim. Não menospreze o groove. Se você quer realmente viver de contrabaixo, o groove tem que ser livre de cabeceira para você evoluir ainda mais. O quinto erro é não ter criatividade. Você é daqueles caras que fica apenas tirando leaks na internet? Você fica apenas copiando e nunca exercita a mente para você criar algo novo? Cuidado, hein? Isso aí pode te derrubar lá na frente. De repente você tira um leak hoje e acha que você está arrebentando, que você é um grande baixista, mas você na hora de criar não consegue fazer nada. Por quê? Você se condicionou apenas a ficar imitando o famoso baixista papagaio. Então, pense nisso. Trabalhe a criatividade. Estude os fundamentos e tente sempre criar algo novo com aquele fundamento. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ser um cara criativo. Ouça muita música, consuma muita música, ouça aquele estilo que você não está acostumado. Isso mesmo. Não fique bitolado numa coisa só. Quanto mais você abre o leque, mais você vai ter ferramentas para ser um cara mais criativo. Então, não seja aquele baixista que apenas fica copiando leaks, tablaturas na internet, né? E não cria nada. Você é apenas papagaio. Então, crie coisas novas que com certeza isso também vai te ajudar muito na vida de baixista. Então, não cometa esse erro de não trabalhar a sua criatividade. O sexto erro que eu percebi muito ao longo desses 30 anos é aquele cara que não cuida dos equipamentos, né? Que tem o cabo falhando, fazendo barulho. O baixo que não afina. A corda está velha e não consegue mais afinar. Ou seja, o cara chega na gig, quando vê, está aquele silêncio. O cara rela no baixo, faz aquele barulhão no cabo. É um cara que não cuidou da manutenção do instrumento, né? O amp está estourado, o falante, o cara não cuida de arrumar. Então, esteja com os equipamentos em dia. Não cometa esse erro de deixar tudo mais ou menos, tudo falhando. Com certeza, esse erro também vai te atrapalhar muito ao longo da sua vida. Então, seja esperto. Ouça quem já passou por isso, quem já viveu, né? Muitos anos na música. Entenda isso. Coloque na sua pauta para você realmente arrumar caso o seu baixo esteja ruim, com defeito, com barulho. Com certeza, parece um detalhe bobo, mas isso faz muita diferença. O sétimo erro, que eu falei que era o mais engraçado de todos, é o cara que não quer ensaiar. Isso mesmo. Muitos músicos, baixistas, etc., acham que não precisa de ensaio. Que o cara é um gênio, ele é um craque. Ele chega na hora e resolve. Não. Todo músico, toda banda, todo grupo, precisa de ensaio. Quanto mais você ensaia, mais você vai ficando competente, mais o som vai ficando interessante. Então, eu posso te garantir, aquele músico que não gosta de ensaiar, que acha que vai resolver tudo na hora, vai ter muito mais dificuldade de viver de contrabaixo. Então, ensaie. Quanto mais você fizer isso, mais o seu trabalho vai ficar sólido e profissional. O oitavo erro é não cumprir horários. Sabe aquele músico que você marca para ensaiar 5 e o cara chega 6? E chega com várias desculpas. Geralmente, essas pessoas têm um repertório imenso de desculpas. Afinal de contas, é treinado em chegar atrasado e dar uma desculpa. Então, chegue no horário. Se possível, chega antes, chega antes, monta o equipamento, testa, baixa a poeira para você começar o seu ensaio, o seu show, a sua guia. Então, cumprir horários é fundamental. Não seja um músico atrasado, que com certeza, ninguém quer um músico atrasado na gig. E junto com isso, o nono erro é não saber se relacionar, não se relacionar bem. Aquele cara chato, que dá trabalho, que briga com todo mundo, que reclama de tudo. Ou seja, uma gig precisa de pessoas comprometidas com o trabalho e acima de tudo, pessoas que reclamem menos e sugiram mais soluções. Isso mesmo, né? Tem aquele cara que só reclama e não dá solução nenhuma. Tem aquele cara que reclama e de repente dá algumas soluções. E tem aquele cara que vê sempre o lado positivo, que reclama menos e já dá soluções. Então, seja um cara de soluções, um cara propositivo, com certeza, isso faz diferença tanto quanto tocar bem contra baixo. E aí, tá gostando do vídeo? Não esquece de dar o like e também de enviar para o seu amigo. O décimo erro é não saber ouvir feedbacks. O que seria isso? Você tá lá tocando no ensaio, fazendo groove, o tecladista chega para você e fala, cara, esse groove tá chocando algumas notas com meus acordes, né? Será que tem como você mudar? Melhora aí, muda e etc. Você tem que saber ouvir esses feedbacks, né? De repente o batera fala que o teu ritmo não tá tão encaixando com a levada dele, etc. É muito importante você ter ouvidos abertos e a mente aberta para você ouvir esses feedbacks e repensar o seu modo de tocar. Quanto mais você for aberto, mais você vai evoluir, né? Então é importantíssimo você também conseguir ouvir esses feedbacks para que a geek fique melhor, para que a música ganhe. E aí, curtiu? Você já cometeu ou comete algum desses 10 erros? Escreve abaixo nos comentários. E se faltou alguma coisa, se eu esqueci de algum erro comum, escreve abaixo também que eu quero ler. Estou muito curioso para saber o que você pensa a respeito desse assunto. E se você gostou desse conteúdo, se você acha importante esse assunto, manda esse vídeo para os seus amigos, né? Para os seus amigos guitarristas, bateristas, etc. De repente, vários desses tópicos podem encaixar para eles também. Coloca lá no seu grupo de músicos, de baixistas, que com certeza vai ser muito importante para o nosso canal a gente levar essa mensagem para outras pessoas. E é claro, se você quiser ser meu aluno VIP no Tóquio Mais Baixo e estudar contrabaixo comigo, coloquei o link do Tóquio Mais Baixo aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer te ajudar. Tamo junto, até mais, bons grooves, valeu!